Vamos lá, como retirar a tampa do palho, vamos ver, do palho novo, certo? Vamos lá, dois parafusos na tampa, são toques, você retira eles, e o resto da tampa ela vai ser de prisilha. Coloque a mão aqui, atrás, pertinho, puxe devagar, e ela vai sair, e ela vai sair facilmente. Saiu, você coloca ela aqui dentro, só para não ter problema nenhum, e a tampa está toda solta. Então eu tenho essas prisilhas, tem essas prisilhas, e o resto é tranquilo, ok? Bora lá, agora a gente vai montar, certo? A gente fez esse vício, tudo certinho, bacana, sem vestígio, a gente entra com a tampa, coloca os primeiros, guia, as primeiras prisilhas, as primeiras são guiadas, as outras já são automáticas. Solta, botar elas, e pronto. Colocar os dois parafusos, e o serviço está completo. Dá uma olhada certinho, aqui no fio profernamento que eu estava com o carrinho perto de mim, entendeu? Então, se você fazer esse vício, você põe aqui, depois você não põe, você põe aqui. Então, quando está com o carrinho, a vantagem é essa. A gente lida muito de boa ferramenta dentro do carro. Então, show de bola. Bora só passar uma massinha aqui, tirar a sujeirinha, e show de bola. Tchau. 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 Tchau.